Depois faço live também. O que é isso? 5 anos, não sei se morrer. Este ônibus é bem bosta. Por que o nosso drop antigo não ficou? Esse drop era bem bom. Não é, David? Nenhum drop ficou um pouco. Nenhum drop ficou um pouco. Nenhum, anda! Ah, está meio que switch, apagou-se cá. Eu estou a jogar na Fensi, uma partida à arena. David, mesmo se a polícia marca, eu não quero descer de divisão. Sabes que divisão 5, se vês em cima de divisão 5, já pode jogar todos os campos. Eu sei. Então não importa quantos pontos tens, o que importa é que tens mais de 2 mil. Eu tenho 3 mil. Então já tens super... Free, estamos free. Easy. E depois achamos aqueles? Eu era para cair ali, meu irmão. Queira onde? Pássaro? Ah não, eu marquei azul. Tem galão, não gaste chile. Não gaste chile. Não gaste chile. Toço, toço. O gafo... Tenho... Eu acho que eu morro naquela outra partida para o Peixoto. Não vou para o Peixoto. Não vou para o Peixoto. Eu nem se pensava que nós íamos perder aquela partida para a puta do Peixoto. Não vou para o Peixoto. Mas leva teu Excalibum ou outra cena mas não leves cena... Não leves coisa. Cá, a raizinha, tu são Biggies. Cá, queres levar? Eu levo, tenho Bigg movies. Eu tenho Bigg. Eu levo, eu levo, eu levo. Só que tem três bigos, bro. Eu levo. Tu levas bigos e splashes ou levas minis e splashes? O Aloy disse que splashes não afaita a cena mais importante. Lembra-te que nós estamos assim. Ele disse assim... Queres que eu te diga o que o Aloy disse? Tem splashes aqui. Sabes o que o Aloy disse a uma pessoa que pediu a luta? Ele disse assim... O Aloy, qual é mais ou menos o melhor luta para levarmos jindu? Ele disse... Splashy e bigos e outro mini splashes. Por causa que... Splashy é bom por causa que... Enquanto alguém está a pressionar a tua boxe... Só tens que meio que... Meio que quando alguém está a pressionar a tua boxe só tens que carregar um boot. Só tens que literalmente usar uns splashes e ele já está vivo. Mas depois ele disse... Usa o bigos. Eu já tenho três. E depois ele disse assim... É, mas a gente toma mais a pena levar galão. E ele disse... Não, porque se o teu inimigo tiver crack ele só tem que ir para a tua boxe... E ele começa a sair lar. Então eu acho que tem que ir para a tua casa. É, mas eu acho que tem que ir para a tua boxe. E assim... Você não vai para a tua boxe? Eu tenho que ir para a tua boxe. Eu tenho um médico por causa. Eu pego isso. Sim, sim. Para mim e para ti. Estou logo em uma badiana na sítio e vou flash-te-splashes. Ah, eu sei um pão, mas está se deixando. Arcaia? Foda-se, está de uma arcaia da infonete. O que estou a dinar neste pão? Mantenha-nos! Mantenha-nos! E aí, não, esqueci. Martelo! Você pode vir aqui? Tem aqui, splashes! Reboot! Reboot, pegue a barra! A trupe-te aqui na beira! Vai, parte, merda! Olha, eu te coloço minhas plashes, que é isso? Ah, brule, eu. Você pode me mexer, que é isso? Oh, nega, esqueci, não sei se você faz isso. Gancho! 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 Relaxa, Rodrigo, relaxa! Monta, 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 monta! Monta agora para cima, monta agora para cima. Estou na box no gancho! Dozeiro, estou-os-me até! Estou a finalizar, espero o gancho de ser finalizado. Finalizei. Gancho tinha mapa, pega no loot, pega no loot! O que é isso? Acho que ainda tem raias. Acho que ainda tem raias. Espera, eu vou filmar numa boxe. Está aqui, está aqui, está aqui o tesouro, está aqui o tesouro. É bobozinho, vou estirar na rua. Ele está marcado. Espera, eu mato, eu mato, eu mato. Onde dá? Que querido, mano, que fofinho, bro. Que fofinho, bro. Dá alguém, é outro mexitão do caralho. O que é que veio, o que é que veio, o que é que veio? O Pamp é o trovão épica e o zoologarão. Qual Pampa é que tens? Pampa, trovão branca. Eu tenho um... Eu dropava, eu dropava se fizesse uma verde. Porque tu és melhor. Não importa, não importa, fica tu, fica tu, fica tu. Não, não, pega, toma. Porque eu tenho que ir ao martelo, eu tenho que ir ao martelo. Se der errado... Pega, pega. Porque eu tenho que ir ao martelo, se der errado... Mas vou alcançar naqueles garros. Eu estou a ver que não estamos nesta partida feita bem. Já um zero, se eu lá crer que já fico logo overpower. Eu tenho... Sabes que... Você... Oh, isto aqui é bom. Legal, eu tenho a mano, mas... Oh, gajo, 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 gajo. Espera, vou marcar. Marquei, os dois. Tenta! Tenta e sete. Ah... Tenta e sete. 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 Marquei os gajos. Marquei-os. Onde é que ele está? Ele está em cima. Está aqui. É por mim. Uaga, puta... Eu fiquei preso debaixo da tua escada, diga. Não! 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 Vamos! 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 Vou ser cheice. Eu ouvi peçou debaixo da tua escada. Nega! Eu não sou cheice! O gajo era tão merda mano! O gajo era um 20x do caralho bro! Se tivésse to... Que meteste uma escada... Eu não tinha... Eu não metia escada nenhuma! Oh, o gajo. Então foi o gajo! Então é isso mesmo! Não sei... Porque eu fiquei preso... Eu estava carregar para trás... Eu não ia Cá... WTF... Temos 53 minutos cá. Eu posso... Eu posso tentar convidar o Leonardo, mas a game play dele não é melhor. Tem um filho, se não... Porque ele é mais solo? Quem? O Leonardo? O Leonardo é mais daquelas pessoas... Ah, agora estás sozinho, José? Vens convidar-me, né? O Leonardo! O Leonardo! Dividir uma taxa. Kukai. Admo. Você não vai ter um pai na escola. Eu não tenho nada na escola. Mas você pode até morrer aqui. Você também não vai ter cônica de casa. Você pode até morrer em casa? Eu trabalho no lugar e não é como é que vir aquilo vai fazer. já explica a minha mãe a minha mãe a minha mãe O meu amigo jogou a campo, ganhou no Youtube e depois mandou o nome do gajo. O meu amigo jogou a campo. E o que vão jogar conosco? Estamos frios, estamos frios. Sim, sim. Depois já sabes, não é o recheio em cães. Pássaro, please, não é o martelo. Martelo ou recuto. Eu tenho um pássaro, se quiseres. Espera, espera, mas eu quero primeiro rechar naqueles cães. Primeiro vamos jogar. Não, leva, 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 depois trocamos. Não estás a falar com um cães? Estou fraco, um puto. Não está a falar com um miclo e estou mais feliz com uma voz. Não estou feliz com uma voz. Eu não comprei o Butter Pass. Butter Pass é boa merda. Mas eu vou usar o Big, eu vou usar o Big. Tenho. Eu tenho quase todos Butter Pass. Só um, acho que não tenho até agora. Depois vamos lá, está bem? Desde os... A única skin que antes de fazer botar é a última. Não, a última é a pior. A primeira, a primeira, a primeira. A primeira é a melhor. Quem anda aqui nesta cidade aqui à frente? Nega, filha de luz a base e fama, gado em marga. Luz a base e fama? Mas eu também tenho martelo. Chego aí rapidinho até. Tá, eu estou fechinho. E agora se eu não estivesse vindo, foda-se. Não teria esta palma. Desses lives. Cadê? Ninguém vai pegar a cidade, ok? Ninguém vai pegar a cidade. Ninguém vai pegar a cidade. Aqui tem... Eu tinha usado um bocado de bilho. Tem um baú grande aqui comigo. Escudo, gado, fogo lá, escudo para o caralho. Hoje em dia já não dá mais para fazer aquela cena. Mas escudo até que é bastante usado na coisa. Escreve P. Pode P. Já. Falei-te tu agora. T. Não. O T é pequeno. Não, 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 não. O T é grande, desculpa. O T é grande. こんな coisa... Anastras. Rodrigo, é grande, O resto é pequeno. Pode isso nãoar milio... Não! Mas Anastras não. Rodrigo fez de rar. Logo 말고. O Gascálido. Quem é que vai jogar? Quem é que vai jogar o campo conosco? Eu não vou jogar o campo. Nem sei se que ele tem dois. Vai, anda aqui, anda aqui, anda aqui, anda aqui, anda aqui, anda aqui. É em Miniga. Que bobo. É em Miniga. É aqui, ali atrás tinha Minis. É em Miniga. É em Miniga. É, ele tá jogando uma coisa aqui no foco. Anda aqui. É demais tu. É pra ti. Fecha o fogo agora. Fecha o fogo. Fecha o fogo. Como é que chamas? Se ele tiver aquele bug, se tu tiveres aquele bug que não dá para adicionar, eu adiciono. Porque eu não tenho o bug. Eu tô com a seguinte foco. Vê se vê a seguinte. Te ensina todos. Eu não, aqui não aparece o vídeo quando queres adicionar o dedo. Ah, eu. Oh, David. Ah, bem, fru. Aqui tenho mais Minis pra ti. Ah, que é que é... qual é a melhor... O que é que é zero chance? Zero chance. Sabe aquela cena que antigamente ganhas do ponto zero? Ah, eu, eu. E ao sempre que dás alguém creca, tu tens aquela cena. Tipo, isso é muito bom. Isso é muito bom. Quando estás creca, isso é mais forte. Ah. Ei, este sif... Adoro este sif... Eu morri. Este sif vale a pena muito. Vou roubar também muito. Mas bora lá, bora lá. Não tiraste as... zero chance, né? Rodrigo, sabes que... Zero chance também pode atravessar a boxe? Ah, sei. Sim. Você vai roubar, não? Olha, Rodrigo! Como você está por cima? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? As mãos não é feito. Eu sou o PT. Ai, eu sou o joystick. Ai, eu sou o PT. Rodrigo. Rodrigo, para agora de falar. Agora vem mesmo um fight. Deve stack skin. Deve stack skin. Se consegui já. Crack o oven. Crack o foco. Doze caos ainda. Eu vou fazer o cheio. Do做í o coache. Se 변, estou calmo, mas amores. Vamos lá. Oh, não. Você vai lá embaixo, você vai lá embaixo. Vai lá. É o que eu vou fazer. Ele vai lá. É o que eu vou fazer. Dois. Ainda que fala. Eu vou fazer o que vai fazer. Eu vou fazer o que fazer. Eu não fiz o que fazer. O que eu fiz? O que eu fiz hoje? Eu vou andar para aqui. Deve-te me dizer... Eu não vou andar, eu não vou andar. Mas é 0,9, não é? Ah, eu... Eu vou te dar uma pergunta. Tchê... Eu acho que o filho de nós vamos, eu não sei. Eu já aceitei, normalmente. Eu não vou andar. Não sei, não sei, não sei, não sei! Eu já pego, eu já pego, eu já pego. Tchê... Eu já pego. Eu já faço isso, ok? David, mas como se tira esse bug? Não dá pra tirar. Tem que olhar até a pique de resolver. Olha, come... Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau, tchau. Tchau... Tchau, da mão amigo. Siga-se! Olha, pera-te com mim! Você está indo! Você está indo! Eu não falo! Você está indo. É isto mesmo? Você está indo! Descrabando! O Lara Croft está com o Descrabando! 17, aquela skin de boneco. Olha galera, só dá colegas feitas feitas. Eu pus baixo, eu pus baixo. Só dá colegas feitas 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 feitas. Eu vou usar o martelo para cima. Os olhos. Não, deixa eu entrar, deixa eu entrar na boca. Deixa eu entrar na boca. Deixa eu entrar na boca. Aqui, 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 aqui. Eu vou deitar aqui. Eu vou deitar aqui. Pode ser nota. Eu vou deitar para cima. O gajo está aqui. Matei ele. Caramba! Espera, 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 espera. Segura, 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 segura. Eu estou deita. Usa pedra, usa pedra e metal. Ok, consegui finish. Consegui finish, bora, bora, bora. Vou por cima? Não sei, não sei, não sei. Desculpa. O que é um prazer? Ainda não sei, não sei. Ainda não sei. Teste que acima de pode... Você vai precisar de cofetar! Você vai precisar de cofetar! Espanha! 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 Espana! Deixe a pão pra mim! Não sei! Ok, acho que era como um prazer. Não sei. É uma pão pra você. Espana, espana, espana! Não sei! Eu tenho que ir aqui. Por favor. Defende-se antes. Defende-se antes, por favor. Eu preciso de metes. Ai, ai, ai. Eu preciso de metes. Ai tu queres metes. Está bom, está bom. Eu estou com pedra. Podes pegar. A madeira é que estou pior. Também diga. Eu tenho 100 de madeira. Aquela cena de martelo para ir para cima é barro bala. Espera. Vou botar uma martelada. Espera. Oh Hanson. Quando acabamos a partida eu não consigo te adicionar. Mostras o meu amigo. Mostras no lobby. Mostras o meu nome a ele. É o meu amigo adicionado. Mas é quem? Aquela linha? Não, não é esse. É um rapaz que não conheces. Nunca jogaste com ela. Nunca jogaste com ele. Mas na vida real se não a conheces. É aquele rapaz que a última vez o teu primo... Ah, tem aqui um barrilho muito rápido que eu estou a barrilho. Que fostes comigo e o teu irmão com o Gouka, a casa dele. Ah, já conheço, já conheço, já sei, já sei. O Lourenço. Ah, já sei, já sei, já sei, já sei. É esse. Escandem, escandem, escandem. Eu estou bem bem de metal e pedra, gajo. Estou quase fumo. Ah, metal? Estou a 100. Metal, então toma aqui um bocado de metal. Dropa-me sei lá uns 100 ou mais ou 200. Dropa-me metade. Estou agora com 300 e tu? Estou com 280. Estou praticamente a mesma cena. Estou com duas construções a mais que tu. Estou com 2 construções a mais que tu. Estou com pedra e estou com tridentes de madeira. Euodim. Estouicides upon. Verco, verco, verco. Olha, o tiro que esses caras acertam. Vá O que é isso? Fizinho não! Fizinho não! Fizinho não! Fizinho não! Fizinho não! Fizinho não! O bom é que eu acenhei a Infinite! Isso é o bom! É o bom é! Isso é o bom! Come, come, come! Onde você vai? Não é Rodrigo! Como é? Não é Rodrigo! Eu vou ficar aqui! Eu vou ficar aqui! Vocês vão ajudar na internet... ...você está sozinha! Não tem nada, diga. Já vi um, já vi um. Posso dar rachada? Posso dar rachada? Se eu dar a cara? Pode, claro. Vou rápido ver aqui um Biggie. 15? Os dois têm Excalibum, pois, ó. Eles estão a spamar Excalibum. Vou assim. Vamos! Ten quidita! Ten quidita! We hand-click. Olha só o arma! because is ganan families. Está bom! Tanto isso é tão vengente. Como mor 있고요! Come on, agir to put möglich. See! Tá bom, sabe. Tre cut aqui, sabe. Então move aqui. Não avons 산 controle aí! Alguma.. Isso dá para ganhar supervision! Eu vou tocar, eu vou reportar esse gajo e jogar. Gajo e a escada não edita, gajo. Reportagem negadora. Acede jogador abusivo. Rapazes. Eliminou você. Usou hack. Em bot. Já sei. Game. Aten. Mod. Aten. Zero. Game mode. Em bot. Game mode zero. Cosnets. Eu não acho que vou. Cadê? Você não fez nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu recebi o pedido, mas o problema é que... Isso é muito duro. É o festival. Aceitar. Não dá, filho da puta. Oh, Fortnite. Eu vou te instalar o jogo. Vai, vai, vai. A série de jovem-se é. Imagina o que é que o garfo nem vai te ensinar, filho da puta. Até agora. É a série de jovem-se é. Não dá, pôs. Não dá, pôs. Não dá, pôs. Não. Não dá, pôs. Você escreve grossa G. Estou a dizer comigo? Sim. Não, para escrever. Ok, grossa D. R, A. Peque? Sim. R, A. Y. Y. Grossa N. Grossa N. Clang em T. Clang em T. Clang em A. Sim. N. D. N. 8077. 8077. Para isso? Sim. Diz o resultado. Sim. Olha a foto. Olha a foto para isso. Sim, 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 sim. Isto também pode mudar o cegueira e outra coisa! Eu sou de exame? Você é o tê e a lugar em Q tá, tu inteligente mental! Você é o tê?! É o tê, iga! Você é o tê! Confiou! Confiou o teu grupo de educação! Você é o resultado!? Ah, não, não! Não, não! Eu não consigo com o que vocês fazem! Ah, é o que vocês fazem! Você é o A, é que você thema! Eu sou a AN! Você é o SF A! Vê como ela. Você vai dele seu futeu. Vamos. Você vai ficar dentro de nós logo na cara. E se você vai ficar dentro de nós, se você vai ficar dentro de nós aqui? Tchau, tchau, David. Fica. Eu vou te ligar e caga por aí, eu vou te dar um filho da puta O que é amigo? Quando você vê que eu não soube? Eu não Mas com o controle parental, você não pode fazer a raiva mesmo Não, não, não consegue, não consegue Você não pode entrar no campo, não é? Sim, é fácil, é fácil, é fácil de fazer a gruta É fácil de fazer a gruta É verdade, é preciso de você Eu vou te dar um prazer Você acha que você vai fazer Fortnite? Não, 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 você pode... Ah, então você vai te ver em Snap, ok? Sim, não, não vou te ver em Snap Você vai fazer isso Você vai te ver em Fortnite, né? Como Lobby? Lorenzo Andá, Lobby Mano, no Snapchat tu crias um personagem parecido contigo, ele tem cornos Lorenzo Que tu puto Tu ouves-nos no Fortnite Não, não consigo ouvir Ah, foda-se Vamos ebba-se Ui, ui, isso a mim já tinha umas 5 vezes David Estou-me de... Não, eu acho que é o Fortnite É da nossa, eu tenho ebba-te Então vai ser ebba nessa merda Não, 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 não Não, 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 não 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 Ui Matriou Zero Build Ui Ui Ah, eu acho que não tem uma coisa Zero Build Zero Build Ele é de virta, vamos lá, vamos lá É É o Rodrigo O que é que a... Ele é o campeonato, se é o índice para o campeonato Zero Build Que é que estou um bocado forte Essa merda Põe lá, depois Põe lá, põe lá Põe lá Põe lá Põe lá Põe lá Ai O que é que o Rodrigo Já anda junto a o Siláscita Enfiei o micro no meio da tua cozinha assim lá para o bíblia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Rodrigo, não é o cara. Rodrigo, não é o cara. Rodrigo, não é o cara. Rodrigo, fake. Ei, 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 ei! Pega oi! Pega oi! Auto! Eu vou deixar o meu auto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Como você está com o meu auto? Eu acho que estou indo mais a trocar no meio dos focos, caralho. Como é? Como é? Como é? Como é o randone? Tchau, tchau. Tchau, será que essas mãos não têm para a normal parte de te puxar? Já há que ver. Lá, é um antifal, mas não é bom. Não, não, não é o cara. Não, não é o cara, não é o cara? Ah, me letras, me letras, me letras, me letras Ah, me letras, me letras, me letras 29 Crack shield, aquele shield do zero build Eu vou escalar uma desculpa Conexp, Conexp Conexp Conexp, Conexp That one Conexp, that Tem dois, tem dois Tá morto bro, tá tudo morto bro E gasta uma merda Mataste todos Ah mano, já achei uma bosta Eu já disse Nega Finalize o gancho de picaneta Esse gancho também deve ter uma pompe boa Com o cão é pompe épico Conexp Nega, discarro a fio de chuva Anda aqui Eu tenho um tesouro, vamos lá ver já Pompele, eu já dei uma troquete Mua, me lhe disse Ah Ah Você ganha viva Ah 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 Conexp Do filo Ah Ah Nega, gente Não Ah 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 Vos Vos Ah 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 4 isso. Isso é 155. Você tem uma casa. Você tem uma casa. Você tem uma casa. Eu tinha uns 150, você não sabe como é? Não, eu tenho uma casa. É legal de mim. É ok. É legal? Eu não sei. Eu não sei. Você tem uma casa. Eu acho que é isso. Gaste Sniper ou não dê a gente de chance. Não, não, não! A grande torne, não acho que não precisa de puxar. Vou finalizar abaixo. Você vê isso aqui! Sim, sim, está lá. Não dá muito. A que está a onda? Eu tenho que mover pontos. Eu tenho que mover pontos as ações. O que é o meu povo? O que é meu povo? Crack-tere? Ficou a minha gente. O que é o meu povo? O que é meu povo? Não me falasse! Oh, que é minha pessoa? Eu não me falasse! O que é isso? I said que eu ganasse de kudos, que eu estou fazendo zinho, o que é isso? Um ano? Tô na 2 queiro. Nessanto esse trem que queira a gente loça. Ele se تو uma queira a gente loa que a gente quer vulnera. Bem, sei lá. Por que era o time? É, sei lá. Queima. Queima da vida. O um. Ele quer queira a pista. Ele quer queira a pista. Ele quer queira a pista. Não, não, não vou me assinar... Não, não vou me assinar, não vou me assinar... Tem aqui, tem aqui... Não, não... Não, não tem aqui! Já vamos não tentar. Então, qual que você pode fazer com o AIMBOT? Você consegue com o AIMBOT a wracão. Não, 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 não. Oh, eu vou. Eu posso marcar a relação quando eu estouhanda. Gente, quando eu estouhanda, deve ter uma pessoa marcar a relação. Olá. E aí Quando ele viu que as coisas estão marquando eles estão em frente Eu vou perder Eu vou perder Não, ele foi 3x lanche e ele foi 0 damage Não, 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 não Crank, não 1 HP 1 HP Sim, ele foi crank O que? O que? O que? Eu não sabia Eu estou usando isso para não ter que usar os outros tesouros O que? O que? Eu estou usando muito de que os Kills Eu estou usando tudo! Um deles? 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 Eu estou agora Eu estou daqui Why don't you use a perk? Olha no celular, olha no celular! Diz aqui! Não! Não. Diz aqui em meu conto. Diz aqui em meu conto! Ah, sim. Eu vou clicar em cima. Cricar em cima, verse 4, clicar em cima, picar em cima e também. Olha só aqui e não está junto. Estou aqui numцип SEIN nesse dia. E você está aqui ou não está junto? Réboot! Réboot! Eu venho de novo até caring, não vou derrubar! É que eu sei que estou indo... Na Gajra, não vou derrubar, para que isso, para que isso, para que isso, para que isso... Eu sou o ar! Não vou derrubar, não vou derrubar! Disto... Os ainda não tiveram ainda Não, mendi Vou depois do jogo Será o jogo? Fá bien Tudo é agora agora? Garoto com 40 Oh, a pessoa que eu morro, ele vai ficar com um cara. Mas eu não vou. Cândrês, cândrês, crack! Crack-se! Crack! Mais um. Você já está num carro? Wtf? Crack! Crack-se! Não, eu não sou. Tid, 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 tid. Tid, um, dois. 124, 155 metros. Dois ainda. Não tem que ir para o jogo, WTF? Dois ainda ainda. Mas não vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A marcação! Para mim a marcação de um crack! Passa, dois em da mãe, dois em da mãe, Rodrigo. Eu vou tentar um da mãe. Sim, 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 é um ativador. Não, o resto é tudo, o resto é tudo, o resto é tudo, o resto é tudo. Não, o resto é tudo, Rodrigo. Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer isso. Não, não sei o que eu vou fazer. O que é isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Se você for Excalibur, você for Excalibur, você for explodir, mas você não pode fazer isso. Não, não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Isso tem coisas muito. Eu posso fazer isso... Faz isso também. Eu comoást, não posso fazer isso. dispose que de Deus. Você pode, não tinha... Isso tem também! não estou falando já está no chão joga, lógico não, você não se distra o que está a frente eu quero que eu não estivesse no jogo eu quero que eu não saquei joga, eu não vou falar joga, isso foi muito fácil eu não estou falando eu não estou falando eu não estou falando eu acho que é um Skybase eu não estou falando Vamos lá. Sim, sim. Vamos lá. Porra? Não, não é? Não, não é? Agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não, não! Não, não! Não, não! Eu tenho a chance. Você está간a de pessoa! 하나, outra! Que aростes! Um σpeAK. Um... Um... Um estádio! Eu tenho um chão, eu tenho um chão Eu tenho um bicho, eu tenho um minuto Eu sei que eles costumam É o que é normal Eu quero que eles não mais o chão Eu vou ter um minuto Estes que vocês viram Eles não estão se limpar Eles não estão direitmentados Ah, hein So easy, bro. So fucking easy. Isso é normal. Agora você acha que é tudo, gah. Isso é muito fácil, gah. Não, 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 não. Não, 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 não Curso, Cervar. Lorenzo. Lorenzo. Schwulistica. Schwule. Chantos. 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 o 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 48 48 white no o 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